Lembra dessa cena? Lembra desse caso registrado lá em Sacramento? Foi notícia que no nosso Balanço Geral envolvendo duas crianças que foram arrastadas pela enxurrada e infelizmente acabaram caindo de uma galeria e foram encontradas metros, muitos metros à distância dos bombeiros abraçadas. Lembra disso? Infelizmente, uma criança tinha morrido, o outro foi levado para o hospital às pressas para receber atendimento. Mas olha, a notícia não é nada, nada, nada boa. Nada boa. Deixa eu conversar com o David Carneiro, também comigo, no nosso Balanço Geral, para atualizar informações. É o Balanço Geral que acompanha todos os casos, repercute e conta tudo para você, amiga e amiga. Notícia não é boa, né, David? Bem-vindo. Difícil até falar boa tarde, meu amigo, nessa segunda-feira, mas vamos lá. Boa semana. Questões de educação, né, Rafa? Boa semana para você também, para todos os nossos amigos do Balanço Geral. Nada boa essa notícia que a gente tem que dar do Davi Lucas, de cinco anos, que estava lutando pela vida desde o dia 8 de outubro. Foi quando essa tragédia aconteceu na família e ele, infelizmente, não sobreviveu, quase dez dias internado aqui na UTI do Hospital de Clínicas da UFTM aqui em Uberaba e acabou morrendo ontem. Segundo a família, ele teve morte cerebral. No sábado, eles vieram visitar o pequeno Davi e acabaram, no domingo, retornaram aqui para Uberaba e acabaram retornando, né, aqui para Uberaba na segunda-feira e acabaram morrendo, infelizmente, retornaram no domingo, perdão, aqui para Uberaba para visitar o pequeno Davi e foram feitos novos exames enquanto eles estavam visitando e que constatou a morte cerebral. Hoje pela manhã, a família veio aqui fazer autorização da doação dos órgãos da criança e depois o corpo foi levado para o IML e levado agora para Sacramento à tarde para fazer o velório que vai começar por volta das três da tarde em Sacramento. O sepultamento está previsto para acontecer às cinco da tarde também em Sacramento. Lembrando que no dia 8 de outubro foi quando tudo aconteceu, os dois pequenos, segundo o corpo de bombeiros, estavam brincando próximo a essa galeria que faz todo o escoamento da água em Sacramento, que segundo moradores já é um problema essa galeria. O pequeno Davi se desequilibrou durante a brincadeira e acabou sendo levado pela água. Depois o irmão de dez anos, o Vitor, tentou salvar e também foi arrastado. Eles foram arrastados cerca de 600 metros até onde eles foram encontrados pelo corpo de bombeiros sem sinais vitais, com hipotermia e também traumatismo crâniano e foram levados para Santa Casa, reanimados, conseguiram reverter o quadro e foram transferidos aqui para Uberaba. Chegando aqui, três horas depois aproximadamente, foi quando o pequeno Vitor acabou morrendo e depois o pequeno Davi ficou até ontem aqui, Uberaba internado na UTI e também infelizmente não sobreviveu. Antes da gente contar como que foi essa conversa com os pais, eles ficaram sem batimento cardíaco e sem respirar 90 minutos, ou seja, uma hora e meia, Rafa, sem o coração bater e sem respirar. Foi quando o corpo de bombeiros, depois de 90 minutos, conseguiram reverter esse quadro. Ou seja, a sequela era muito grande, tanto para o pequeno Davi quanto para o Vitor. A gente conversou com os pais dele hoje pela manhã e eles contaram, relembraram esse momento em que eles foram informados quando toda essa tragédia aconteceu e eles saíram de casa desesperados em busca dos dois filhos. Vamos acompanhar. E aí amanheceu, minha mãe e minha esposa saíram, foi lá na padaria, comprou um café de manhã, voltou para casa e nós chegamos em casa, tomamos café com eles, tudo. E eles falaram assim, ah pai, nós pode brincar? Aí nós falaram assim, não pode. Aí eles saíram para brincar, porque eles brincam lá no parquinho, que é de costume, e todas as mães deixam os meninos todos brincar lá, que lá tem um parquinho. Aí na trajetória, eles tinham algum dinheirinho e passaram no bairro. O homem subiu numa escada, o bairro é no bairro de cima, e eles foram para frente, no descer na outra escada, meu menino estava com um brinquedinho que boiava, caiu, e ele na inocência pulou para catar, e meu menino grande viu que ele já estava afogando, pulou para estar ajudando o irmão. Aí minha menina no desespero viu, que estava minha sobrinha, e minha menina de 7 anos, que é a Yasmin, pegou, saiu correndo no desespero, foi lá e chegou lá em casa e me deu a aula, falou, pai, corre que o Davi pulou para pegar um brinquedinho, o Vitor pulou para salvar, e os dois foram arrastados pela correnteza e entrou debaixo da ponte, que foi dentro das manilhas, por ela era a ponte. E eu saí em desespero, saí em desespero para nós poder caçar, e saí correndo, cheguei na boca da manilha de cima, um senhor que até tentou ajudar eles, mas não conseguiu, o senhor veio me falar, sabe, ó, eu tentei segurar as duas criancinhas, mas eu não consegui, e eles foram para dentro do Coisa. Aí eu corria até lá embaixo, desesperado, e aí nisso a equipe do bombeiro chegou, e começou as buscas. Foi até que eles encontraram eles, e levou para o hospital e começou, né, a nossa luta, a nossa dor, que nós estamos até hoje passando. Segundo o Corpo de Bombeiros, eles estavam brincando. Já segundo a família, Rafa, o pai esclareceu bem aí nessa fala dele, eles não estavam brincando, eles não tinham autorização para brincar. Essa galeria onde faz o escoamento dessa água, já é um problema para Sacramento, para essas pessoas que moram ali na região, porque há uma escada que faz a travessia sobre essa galeria. Mas quando chove muito e o fluxo de água é muito grande, essa escada também se torna um perigo, porque a água passa por cima dela, não dando o acesso a essa população, da parte de cima para ir até esse parquinho. No momento em que isso tudo aconteceu, não estava chovendo, já tinha parado a chuva, mas a grande quantidade de água ainda era presente nessa galeria. O pai também contou para a gente que as crianças não eram autorizadas a brincar nessa galeria. Vamos acompanhar. Eles saíam nem chovendo, não estava. E nós deixávamos eles brincar, mas porque tinha um parquinho ali, eles brincavam sempre na graminha, e eles não... Já era de costume. Já era de costume. Então, eles não chegavam perto da valeta, chegavam porque a valeta passa e tem as escadas que sobem, que até os corrimão lá não tem uma proteção nenhuma, a valeta não tem uma proteção nenhuma, entendeu? Aí, eles não passaram, foi o que aconteceu. Jamais, que pai que ia deixar uma criança brincar na enxurrada, do jeito que a gente tem conhecimento da velocidade que a água fica quando chove, entendeu? Então, eles saíram para brincar, sim, mas lá no parquinho, só que o que aconteceu foi que eles, primeiro, eles passaram no bar, e na volta que eles desceram na escada, foi o brinquedinho do meu menino, veio cair, e ele, na inocência, não sabia a brutalidade, abaixou para pegar, ou pulou para pegar. Ele também não ia pular também. É, não sei. Portanto, nós temos que estar procurando imagem de câmera para nós podermos estar confirmando certinho o que foi. Mas brincar, eu tenho certeza que ali, eles não iam brincar ali, perto ali. Infelizmente, foi duas percas enormes para nós, e nós está muito, se nós está sem chão, né? A gente ficou sabendo antes, né, depois do exame da cabeça que ele fez, que constatou que não chegava nadinha de sangue no cérebro, que tinha parado mesmo. Foi a morte cefálica, né, no caso.